Oi pessoal, bem-vindos ao Endopla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje vamos dar dicas muito legais para você que quer se inserir no mercado de trabalho. Especificamente focados em relações internacionais com alguém que veio dessa área e que tem muita história para contar. Recebemos hoje aqui a Nath, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Muito bem, e agora sim, ela chegou para tirar as suas dúvidas. Você que vem aí usar a hashtag EDCC Responde para saber, afinal de contas, como faz para pagar os boletos. Ela chegou e vai se apresentar finalmente. Nath, esteja bem-vinda ao EDCC. Obrigada. Ela foi nossa aluna, gente, agora ela está aí, ó, resolvendo o problema de gente grande. Bom, gente, prazer, meu nome é Natália Costa, sou headhunter, aí há um tempo, me envolvi nesse mercado de consultoria, me apaixonei e hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho, algumas dicas, enfim, para achar uma oportunidade bem interessante, bem legal, que te traga uma boa bagagem aí e começar a carreira com o prédio do pé direito. Eu diria que a primeira dica, já vou até antecipar as dicas dela, né, uma dica bônus, é falar igual a sua mulher, gente, você viu, já chegou, ocupou o espaço, já tá, entendeu? Comunicação, uma loucura isso aqui, mas enfim, enfim. Só falta ser gemeliana. Quer seguir o seu aninho? Ai, gente, está espincada, está espincada, mas... Ok, relies on her. Melhor signo do Zodíaco, queria falar isso aqui, na verdade. O meu ascendente é leão. O meu ascendente é leão. O meu ascendente é capricórnio, né, não dá para ser perfeito. Bom, Nath, a gente lida o tempo todo com os alunos desesperados, principalmente no final do curso, né, o que eu vou fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto, preciso ganhar dinheiro, minha família está me cobrando. Qual que é a primeira dica que a gente dá, então, o que você daria para esses alunos, para essas pessoas que querem ser em mercado de trabalho? O que é a primeira coisa que elas têm que pensar? Ah, eu acho que o primeiro ponto que é super importante para variar, e não só no começo, mas ao longo da sua carreira como um todo, é o conhecimento. Então, realmente, o que que te brilha os olhos, o que que você tem interesse fora da faculdade, o que que você gosta de fazer, como, quem é você? Você é uma pessoa mais analítica, gosta de ler mais, gosta de estudar um pouco mais, uma pessoa mais comunicativa, tem facilidade de conversar muito com as pessoas, etc. Então, quem é realmente você, fora das suas atividades universitárias, etc., quais são os temas que te interessam, acho que isso começa a te mover para escolher uma oportunidade. Então, o autoconhecimento é super importante para a sua primeira experiência, para todas as próximas experiências, autoconhecimento vai sempre te guiar, e aí a gente tem N formas de começar a elaborar e começar a pensar o que que realmente faz sentido para você ao longo da sua carreira. Você sabe que o Lucas tocou nesse ponto, né, diz que às vezes as pessoas sofrem cobrança da família, ou às vezes pela própria circunstância da vida, né, de ter que encontrar emprego, se preocupar, se prender muito a questão da remuneração, né. Ah, eu quero arrumar um trabalho e eu espero ganhar bem. Às vezes, não só na remuneração, as pessoas se fixam também no status de determinadas carreiras, né, ah, eu quero trabalhar em um lugar onde eu vou me relacionar com gente XYZ, eu vou me vestir do jeito XYZ, vou pertencer a um clube, né, os far-alimers, né. Pra fazer a propaganda da vejinha, pra usar no condado, né. Enfim, tem toda essa coisa que circunda o universo, né, da carreira, do início da carreira principalmente. Como é que você vê isso nesse contexto do autoconhecimento, né, porque você tá trazendo aqui a relevância, a importância de olhar praquilo que nos agrada, praquilo que faz parte dos nossos interesses mais orgânicos e que talvez não necessariamente no primeiro momento vai ter conexão com onde tá o maior status, onde se ganha mais, né. Como resolver essa crise, esse dilema? É, eu acho que no final todo mundo quer ter uma carreira sólida, quer crescer na carreira e etc. A gente tem que entender realmente quais são os seus motivadores de longo prazo pra fazer escolhas consistentes. Então, ah, num primeiro momento, dinheiro pra mim é importante. Achei uma moeda, eu te amo moeda. Então o que você vai fazer agora para que te dê dinheiro a longo prazo? Nem sempre a posição que te dá dinheiro hoje é a posição que mais vai te dar dinheiro daqui a 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Poxa, às vezes você tem um estágio de 3 mil reais num super banco e etc. Mas às vezes numa cadeira muito operacional e talvez você não seja tão operacional, você seja um pouco mais comercial, isso vai te frustrar, você vai entrar numa oportunidade que não te brilha os olhos, mas tem aquela questão de status e etc. O que acontece? A longo prazo, depois de 3 anos você continua ganhando 3 mil reais, enquanto a pessoa que às vezes entrou num estágio ali de mil reais, daqui 3 anos está ganhando muito mais. Então, o primeiro é, você tem menos esforço se você faz o que você realmente gosta. E se você usa a sua experiência profissional para realmente aprender, a sua primeira experiência profissional é para aprender, não necessariamente para ganhar dinheiro. Por quê? Aprender no começo te leva a ter mais dinheiro no futuro, porque na verdade não vai ser uma super especialização que você fez e etc, o que vai contar mais é a sua experiência profissional mesmo. Então, aprender dentro do ambiente profissional, talvez você não ganhe, as maiores escolas pagam menos. Então a gente tem Ambev, por exemplo, uma empresa super famosa, super reconhecida como um player que te ensina muito de vendas e etc, mas é uma empresa que não te paga bem, entendeu? Mas, por outro lado, você tem um crescimento super acelerado lá dentro, é uma super escola de vendas. Dizem um pouco de cultura, achei cultura também um pouco para avaliar, mas não é bem da forma que comentam hoje sobre Ambev. Mas, uma cultura que faça sentido para você e que você aprenda muito. Acho que o mais importante é isso. E que faça sentido para a sua qualidade de vida. Ah, você é uma pessoa que lida muito bem com pressão? Não lida tão bem com pressão? Então, todos esses colares são importantes de avaliar também, né? As cadeiras que te pagam mais ao longo da vida, elas precisam que você tenha muito mais resiliência, muito mais pressão e etc, porque ela também está te remunerando por isso. Então, poxa, não, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, não quero trabalhar 13 horas por dia e etc, eu quero ponderar. Tá bom, então entenda que vão ser outros tipos de cadeira que vão fazer sentido para você a longo prazo. Então, é ponderar um pouco desses motivadores. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque às vezes, ah, é remuneração, é qualidade de vida, é um clima legal. Então, o que realmente faz sentido para você nesse ambiente corporativo e depois quais são as funções que fazem sentido. E aí é de você, poxa, eu sou mais analítico, mais comunicativo e etc. Você começa a moldar a função e depois qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar. É para não queimar a largada, meu amigo, senão você vai lá, felizão, arruma o primeiro emprego, tá, badalado e tal, mas depois não aguenta, no segundo mês não pode mais ver a cara do chefe, odeia a função, nunca mais quer trabalhar na vida e que adiantou, né, ter o melhor, o mais glamuroso, o que pagava mais, se depois não vai durar três meses. Tá vendo, eu estou com a Fê há vários anos já. Isso aí. Funcionou, tá vendo? Exatamente, além de tudo, ó, casamento perfeito, casamento profissional, tá, antes que a galera venha aí no canal falar se a gente é casado, a gente não é casado, esclarecendo, né, toda vez aparece alguém perguntando se a gente é casado. Seria ótimo, mas não. Adoraria, mas não. É isso, gente. Bom, então, dada essa primeira dica, acho que a gente poderia pensar em outras coisas, né, uma vez que a pessoa já está investindo, então, em autoconhecimento, né, em saber o que interessa mais a ela, o que mais você sugeriria como importante para esse ingresso, né, no mercado de trabalho? É, eu acho que assim, no primeiro momento, às vezes você tem uma aula tarde, alguma coisa assim na faculdade que não te permite trabalhar nos primeiros anos. Então, o que é legal fazer? Atividades extracurriculares. Então, se envolver com o máximo de coisas possíveis dentro da faculdade, então, fóruns acadêmicos, são eventos no final que você organiza que você tem que ter interação profissional com as pessoas, você se envolve com liderança, se envolve com conflitos e etc., e tudo isso são cases legais. Ah, empreendas júniors, por exemplo, te dão uma bagagem super legal. Ah, eu quero seguir uma carreira de RH. Você já começa ali num RH numa empresa júnior, por exemplo. É super interessante. Então, você já chega um pouco mais preparado do que outras pessoas que não fizeram. Diretório acadêmico e etc. Então, tudo isso te faz trabalhar em equipe, te faz vivenciar conflitos que estão um pouco mais próximos do mundo corporativo. E são histórias que você consegue contar para uma primeira entrevista, porque uma entrevista de estágio é sempre complicada, né? O que contar, o que falar e etc. As pessoas compram muito potencial. Então, o que você demonstra de esforço que você já fez até agora, vai mostrar para a pessoa que está te entrevistando que você também vai se esforçar, que você vai fazer o extra mile ali dentro, que você se interessa por outros assuntos. Então, essa é uma forma já de se preparar para uma primeira conversa. Em relação ao voluntariado e à língua estrangeira? Ah, língua estrangeira pode ser um eliminador ali para algumas empresas. Então, é super importante que tenha. Realmente, quem tem inglês, assim, é o mínimo, na verdade. Então, precisa, assim, ter inglês para muitas das posições. E outras empresas acabam flexibilizando o povo. O inglês é uma primeira entrada, mas isso te deixa mais competitivo. Mas, o que te deixa mais competitivo é a sua vontade de fazer acontecer. Então, ah, não tem mais tempo para fazer inglês? É agora. Não tem inglês? Não se frustre. Se você tiver uma vontade muito maior de entrar naquela área, óbvio, se for uma posição que você precisa falar com o pessoal lá de fora e etc., não tem muito como esperar. É um pouco mais complicado. Mas, se não tiver, a empresa consegue esperar um pouquinho para que você faça o curso. O importante é que você tenha interesse em fazer. Então, voluntariado também, acho que é super importante. Entra no tema de atividades extracurriculares que você segue. Então, são questões que você consegue se envolver com o trabalho em equipe, te traz mais resiliência, conflito. Então, é super interessante também. É super bem visto. Bom, e fazendo aponte, acho que nos dois primeiros itens, uma palavra que apareceu repetidamente foi a palavra resiliência. Dá para dizer que a terceira dica é justamente ter resiliência? E o que isso significa? Com certeza, Fê. Acho que essa primeira passagem a gente precisa de muita resiliência, né? Então, a gente precisa realmente de volume de aplicações. O que a gente vê, às vezes, é aquela pessoa, poxa, não consigo estar, já não sei o quê. E a pessoa foi lá e ela se aplicou para três posições. Então, primeiro, né? O seu currículo precisa ter algumas palavras-chave importantes para aquela cadeira. E você precisa se aplicar para o máximo de posições possíveis, porque a gente tem N pessoas que também estão se aplicando para aquelas posições e etc. Então, a gente precisa ter um pouco de resiliência, participar de diversas entrevistas. Participar de entrevistas também te leva a um maior autoconhecimento, porque às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa e você passa a refletir sobre aquilo e fala, hum, não é bem isso. Ou a pessoa te conta um pouquinho melhor sobre a área. Então, acho que uma pergunta super importante de fazer em entrevista é como é o dia-a-dia dessa área, pelo que exatamente eu vou ser cobrado. E aí entender se você se vê naquela cadeira, se você se vê realizando aquilo e etc. Então, as entrevistas também te ajudam no processo de autoconhecimento. Às vezes a pessoa diz que você vai precisar de muita resiliência, muita pressão e etc. E você fala, hum, hum, hum. Eu acho que não é isso, sabe? Então, isso já te dá um pouco mais de autoconhecimento e a resiliência. É muita entrevista, você não vai passar de primeira, você não vai ser selecionado na primeira aplicação que você fizer. Então, a gente precisa de volume nesse primeiro momento. Engraçado que a gente vê muitos alunos, a gente consegue definir alguns perfis, né? A gente vê certos alunos que são muito comunicativos, eles são expansivos, eles querem participar de eventos. A gente sabe que eles não vão ser, por exemplo, pessoas que vão ficar na cadeira o dia inteiro só trabalhando no computador. E às vezes eles insistem nessas questões, né? E não vai rolar, não vai funcionar. Por exemplo, a Nath, a gente já sabia que ia trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Olha como é que ela fala bem, ela sabe se comunicar. Na faculdade eu gostava de fazer apresentação para o trabalho, era o que eu mais gostava. Mas fazia muito bem. Fazia por ponto. Esse é o ponto, né? Você sabe o que... Mas eu estudava. Passou em tudo, é o que importa, Nath. Eu falo muito com os alunos, né? Gente, a gente não tá querendo algum perfeito, tira 10 em tudo, mas que não sabe minimamente se comunicar, não sabe se expressar. Tem que haver um equilíbrio, você tem que trazer um pouco esses elementos, né? A resiliência talvez seja ligada a isso. Você sabendo que você é bom e focar nisso. E ir atrás disso e não desistir. E o mais importante é isso, é saber o que você é bom e exponenciar o que você é bom. Aí você acaba meio que sem perceber, apagando os seus pontos fracos, né? Acho que melhor do que ficar o tempo inteiro. Não, mas eu vou tentar, eu vou tentar. Cara, o esforço que você vai ter para tentar desenvolver o tempo inteiro os seus pontos fracos, você podia estar colocando esse esforço numa coisa que você já é bom. Então isso a longo prazo, a conta vem, né? Você acaba crescendo menos dentro da sua carreira, justamente por ter ficado, putz, alavancando. Você tem um esforço para ficar alavancando os seus defeitos, enquanto você podia estar alavancando suas qualidades e exponenciar muito mais rápido. É a dica. E bom, você falou também da experiência com DA, com empresa júnior, em eventos. Isso me traz a ideia de que é algo que a gente conversou, que é o networking, né? Conhecer pessoas e fazer contatos. Qual a importância disso para esse processo? Sim. É, acho que networking é super importante. Desde a imagem que você passa para os seus colegas ali dentro da faculdade, acho que isso é importante também. Porque seus colegas estão em grandes empresas também, eles podem te indicar para posições internas. Então se você passa uma imagem também muito largadão, alguma coisa assim, vai ter problema, entendeu? A pessoa realmente não vai... Pensa você ali com o seu colega que talvez não tenha essa imagem. Vai impactar na hora de te indicar. Vai te chamar para a bolsa, né? É, entendeu? Então assim, precisa primeiro, o networking, aonde você já está, tem muitas pessoas que estão participando de oportunidades legais, já estão em empresas legais, então isso é super importante. E por outro lado, realmente ativar o networking que as pessoas nem pensam, né? Então assim, LinkedIn está aí, a maior parte do mercado é muito ativo no LinkedIn. Em cargos de entrada é um pouco mais difícil, mas a gente consegue realmente... Poucos fazem isso, mas deveriam, que é realmente ativar o networking, é enxergar, buscar um analista de RH, é muito simples, você clica ali na empresa e busca, como busca no Instagram, todo mundo é stalker, né? No Instagram, no Facebook e tal. Vamos ser stalker no LinkedIn também? Foi, para de ficar atrás daquele contatinho que eu te valorizo, vai procurar o analista do RH, meu filho. Vamos buscar o contatinho do RH, tem os bonitinhos também, a gente tem que falar, não deu certo, busca o Instagram dele. LinkedIn, LinkedIn, entendeu? Aí depois encontra o contatinho do RH no Tinder, meu Deus. Então, já pensou? Mas enfim, busca lá o contatinho do RH, é super simples, acho que assim, todo mundo aprendeu a buscar no Facebook, né? Não vai ser difícil aprender a buscar no LinkedIn também. Então você consegue, adiciona a pessoa, manda uma mensagem para ela, fala oi, tudo bem, poxa, me interesso muito pela sua empresa, uma empresa super legal, adoraria trabalhar com vocês, estou disponível, me formo em X ano, então gostaria de ter um primeiro contato, então se apresenta. E de novo, resiliência, muitas mensagens você não vai ter resposta, porque muitas vezes a pessoa está conduzindo diversas posições, não vai ter tempo de responder a sua especificamente, mas se ela tiver uma posição que é a sua, ela vai falar com você na hora, porque ela vai ver a mensagem, ela vai falar, poxa, eu preciso desse cara, gostei, e gostei da iniciativa, a proatividade. Então assim, volume de novo, com os RH das empresas que vocês gostam, e aí resiliência, que aí com certeza pode surgir alguma coisa legal. Estar ativo no LinkedIn, no vagas.com, então todas essas redes sociais, é bom que tenha ali o currículo super atualizado. Bom, Nath, e a quinta dica que você daria pensando aí no plano de longo prazo, pensando na necessidade de aprendizado constante, o que você nos diria aí, como sugestão, para quem vai começar na carreira? Eu acho que assim, estágios, a gente tem vários tipos de estágio, tem alguns estágios, por exemplo, que são alguns trabalhos muito operacionais, né? Então o que isso vai realmente te agregar ao longo da sua carreira? Então é importante que a sua primeira experiência, você tenha um chefe muito legal, que vai te ensinar muito, E assim, pode ser uma função operacional, acho que tem espaço para tudo, desde que ele te ensine o melhor desses processos, né? Como eu otimizo muito bem esses processos, como eu alavanto tudo isso, então você precisa estar numa empresa, que seja uma escola para você, então, e não só um estagiário que vai, enfim, colocar uma coisa na planilha, acho que assim, estagiário tem que colocar coisa na planilha também, não tem muito como fugir disso, mas deixe que você entenda o porquê que você está colocando coisa na planilha. Eu também não estou falando, ah, ache um estágio de CEO, né? Acho que não é o caso, mas um estágio que você faça coisas operacionais, mas que aprenda o porquê dessas coisas, né? Então, a gente tem empresas que são muito escolas para isso, que vão te expor da forma correta, vão te exigir mais também, mas que são gestores que te treinam muito bem. Então, mais importante até do que ter uma remuneração muito competitiva, numa entrada e etc., é uma escola muito boa, porque é isso que vai te levar para remunerações mais competitivas a médio e longo prazo. consultorias costumam ser grandes escolas e consultorias de todos os setores, né? Então, uma consultoria de finanças, uma consultoria de recrutamento e seleção, uma consultoria de gestão de pessoas. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria consultoria, não sabia qual, não sabia o que elas faziam e etc., mas eu falei, pô, acho que é super legal, tem uma base, uma escola muito legal e o conhecimento das empresas, no final, vem das consultorias. Então, é muito legal, são escolas muito boas e que conseguem te alavancar ao longo da vida e que tem carreira muito rápida. Mas, enfim, exigências também muito fortes, você vai ter um ritmo de trabalho muito diferente, então, é muito acima do que tem no mercado. Então, ônus e bônus e que você precisa entender o que realmente te motiva para tomar essa decisão de carreira. Ah, é qualidade de vida, é ter um pouquinho de, um pouco mais de vida pessoal, vida profissional, eu quero ter uma vida um pouco mais equilibrada num primeiro momento, e aí eu vou querer uma vida equilibrada para sempre, é tudo bem, acho que consultoria não é o caminho, mas então, é um lugar que te ensine dentro do caminho que você já entendeu de autoconhecimento. Nath, depois dessas dicas, é impossível, nós vamos melhorar o emprego no Brasil rapidamente, o governo do Brasil pode agradecer a gente. A Nath aqui em 20 minutos, exatamente, em 20 minutos fez mais que o Ministério da Economia, né? Fez em um ano. De nada, Paulo Guedes. Aí, é isso, Nath, você pode ser contratada pelo Ministério para tentar resolver o problema. De brincadeira à parte, essas dicas são sensacionais, tá? É para ajudar vocês que estão nesse limbo da necessidade de se inserir no mercado, nessa dificuldade, nessa ansiedade. Calma, está tudo bem, está todo mundo na mesma situação, todos nós passamos por isso, e está todo mundo bem. Eventualmente vai dar tudo certo. Então, sigam as dicas da Nath, e eu agradeço demais, Nath, por você ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer. Super lisonjeada. A gente ficou muito feliz, né? A nossa prata da casa, né? Voltando aqui. E uma coisa que ela falou dentro de resiliência, que acho que a nossa experiência como professores reforça muito, é a ideia de que todo mundo, em algum momento da carreira, principalmente no início, vai começar, gente. É inevitável. Você não vai, no primeiro dia, no primeiro trabalho, ganhar o máximo existente na Terra e fazer só o que você gosta, esse mundo hedonista, dessas promessas de que trabalhe com o que você gosta e nunca terá que trabalhar na vida e tal. Essas coisas, elas precisam ser muito ponderadas. Então, aqui a gente tá tentando trazer um pouco dessa dimensão da vida real, né? Pé no chão. Então, vale a pena sonhar. É importante sonhar. É importante mirar nessas metas, né? Grandes, de longo prazo. Mas, levando em conta que cada passinho tem o seu tempo, né? E que, se você persistir, dá pra chegar lá. Então, é isso, gente. Continue seguindo a gente pelas redes sociais. Se você não tá inscrito no canal. Aliás, a gente viu lá nas métricas do YouTube, a maior parte das pessoas que vê esses vídeos, não está inscrita no canal. Então, seja você uma pessoa que se inscreveu, viu? Arrasou. Faça como a Nath. Muito bem. Inclusive, se você depois for procurar lá emprego com a ajuda da Nath, a gente vai pedir pra ver o print. Se tá inscrito no canal, né? Então, se inscreva aí no canal. Ajuda a gente a continuar com o nosso projeto do EDCC. E, sempre que você quiser sugerir coisas, vídeos, dicas, enfim, hashtag EDCC Responde. Até a próxima, galera. E muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E não só isso. Não acho que não foi legal. Não só isso que é difícil. É mesmo. Qual que é a nossa apresentação objetiva? O Lucas tá na menopausa. Eu sou muito coloriano, vocês não entendem. Mas tá acabando. Tá, e eu odeio calor. No verão podia fazer sem camisa, né? É, preciso de uma leão pra queimar antes. Depois de fazer, é... Depois que eu fizer uma lipo, como sabe? Também, não dá pra sentar, gente. Até lá, não. Esse corpinho ainda não dá pra sentar, não, gente. Eu sou super a favor do corpo de praia, o seu corpo e a praia. Mas, pela autoestima, a gente prefere evitar. É. Falou o cara que tem mais comentário de... Crushes no YouTube. O cara, não tem uma pessoa comentando... Oh, uma bela análise, essa a respeito da Arábia Saudita. Todo mundo tá... Lucas, me ama. Lucas, casa comigo. Isso aí, gente. Fazendo sucesso. O cara, não tem uma pessoa comentária. 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 O cara, não tem uma pessoa comentária.